Olá pessoal, Marcelo Vieira da Academia WP aqui com vocês e no tutorial de hoje nós vamos falar sobre como criar um loop WordPress personalizado. Bom, quem nunca ouviu falar no loop WordPress, né? Na verdade eu costumo dizer que o loop WordPress é como se fosse uma corrente sanguínea do WordPress, né? Ele é o que realmente faz com que os posts, as páginas, os tipos de posts customizados apareçam aí no seu site. Ele que é o responsável por verificar se existem posts dentro do banco de dados e se existir ele traz na tela e mostra, né? Mas existem casos em que a gente precisa dar um pouco mais de poder para esse loop WordPress para que ele consiga trazer posts personalizados para a nossa página. Eu tenho aqui uma instalação do WordPress já. Se vocês não souberem como que instala o WordPress, no final dessa aula aqui eu vou fazer um convite para vocês assinarem gratuitamente a nossa newsletter e receber notícias, novidades e também fazer parte do nosso mini curso WordPress no qual nós vamos ensinar como criar um tema WordPress desde o início. Mas por enquanto o nosso tutorial aqui está com a instalação do WordPress padrão. Eu tenho todas as pastas aqui. Essa aqui é a minha cara do WordPress. Estou usando o tema 2016 de 2016. Na página inicial eu tenho só a página de exemplo e eu tenho aqui um blog com a listagem das minhas postagens aqui. O meu tema ele vai estar aqui em wp-content, themes, 2016 e eu tenho aqui os arquivos do tema. Esta aqui é a minha página de blogs, como eu falei para vocês. Ela mostra aqui os 10 últimos posts que eu tenho no banco de dados. E depois mostra para mim uma paginação porque eu tenho mais posts do que isso aqui. Certo? Mas vamos supor que eu queira que apareça aqui no topo da página apenas uma notícia que seria um destaque e o restante seriam outras notícias aí do blog. Inclusive esse destaque teria claro esse nome porque ele estaria, por exemplo, com um fundo diferente, com uma letra diferente e por aí vai. Como que eu posso fazer isso no WordPress? Para isso eu vou ter que fazer uma modificação no meu loop WordPress. E é aí que nós vamos começar a entender como funciona um loop e como nós podemos modificá-lo. Vamos entrar aqui no meu sublime text e na minha pasta 2016 eu tenho o arquivo index.php. Uma das funções desse index.php é trazer para mim a minha listagem de blog. No caso desse arquivo aqui eu tirei todas as registrações, tirei todos os comentários, simplifiquei ele um pouquinho aqui, mas é basicamente o mesmo arquivo que vem no tema nativo 2016. O loop WordPress é essa estrutura dentro dessa tag.php aqui. Começa ali em cima e termina aqui. Primeiramente ele faz uma verificação se existem posts. If have posts. Se eu tiver posts dentro da base de dados ele vai trazer para mim uma configuração padrão. Ele tem aqui um cabeçalho e depois ele vai entrar dentro de um loop while aqui e fazer uma verificação. Já que ele viu que tem posts, se tiver posts ele vai entrar aqui dentro. Enquanto tiver posts ele vai mostrar o post para mim aqui. Vamos supor que eu tenha sete posts dentro da minha base de dados aqui. Ele vai rodar isso aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes e depois vai terminar o meu loop. Na verdade o loop WordPress é isso aqui. O que a gente chama de loop é essa parte aqui. Caso ele não encontre nenhum post dentro da base de dados, ele vai cair nesse else aqui. E nesse caso desse tema ele vai trazer para a gente um arquivo, um pedaço de arquivo, um template. Uma parte de um template que vai estar nesse arquivo aqui dentro. E geralmente vai falar o seguinte, ah eu não achei nada aqui para mostrar para vocês. Esse aqui então é o loop padrão nativo do WordPress. Para que a gente tenha uma sessão que mostre um post de destaque, a gente vai ter que fazer uma duplicação desse loop WordPress aqui. A gente vai ter que ter dois loops WordPress. E aí que entram as nossas funções que vão modificar o loop. Existem várias formas de se fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui usando duas funções. Na verdade uma função chamada queryPosts e a outra usando a classe wpQuery. Eu vou mostrar para vocês qual é a melhor, qual dá problema, qual não dá problema, tá bom? Então vamos duplicar isso aqui. E vamos criar uma sessão nova aqui que vai fazer com que a nossa notícia de destaque seja mostrada. Vamos primeiro fazer isso usando a função queryPosts que eu comentei com vocês. Para usar o queryPosts é bem fácil. Eu vou criar primeiro um array de argumentos. Vamos chamar ele de args aqui. E dentro desse array aqui eu posso passar diversos argumentos que filtram aí a minha consulta. Eu posso passar qual é a categoria que eu quero. Eu posso dizer qual é a ordem em que esses posts vão aparecer aqui para mim na tela. Eu posso excluir algumas categorias e deixar outras. Eu posso excluir alguns posts ou não. Enfim, tem várias coisas que você pode usar como argumento aí para passar para essa função. Eu não vou mostrar todas aqui, mas se vocês quiserem saber quais as possibilidades, existe um link aí na descrição desse vídeo e vocês podem ver, tá bom? Nesse caso aqui eu criei uma categoria chamada de notícias e quero que a notícia destaque apresente apenas uma notícia dessa categoria notícias. Então eu vou usar o argumento category name. Eu vou passar aqui o slug ou apelido da categoria, no caso é notícias. E vou passar aqui a quantidade de posts que eu quero que seja apresentado. Posts per page. E vou dizer aqui que eu quero apenas um post. Que vai ser o único destaque, né? Aqui embaixo, depois que eu defino o meu array, eu vou usar a função queryPosts E vou passar dentro dela, como argumento dessa função, eu vou passar o meu array chamado args. Só que se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Na verdade, o que acontece quando eu uso o queryPosts? Ele é uma forma bem destrutiva de se fazer uma modificação no loop Porque o que ele faz, na verdade, é pegar o loop WordPress que já foi filtrado pela página que o WordPress sabe que está sendo carregada No caso, nossa página de blogs Ele refaz a consulta do WordPress Na verdade, você acaba aí sobrecarregando a sua aplicação Não tem problema se você tiver uma página com poucas visitas Mas em páginas grandes, por exemplo Isso dá muito problema porque você vai estar sobrecarregando o seu sistema, né? Mas o problema principal que a gente vai ter, nesse caso aqui É que uma vez que a gente faz uma modificação nesse loop WordPress nativo Aqui, com o queryPosts Esse loop aqui de baixo que a gente tem aqui Que também é um loop padrão Ele fica, vamos dizer assim, envenenado, né? Por esse loop que a gente criou aqui em cima, modificado Então, vamos ver o que vai acontecer quando a gente salvar isso aqui E entrar dentro do nosso blog Por enquanto, vocês estão vendo aqui que tem as nossas notícias todas bonitinhas aqui, né? São as 10 que a gente chamou com um loop padrão nativo Quando atualizar, vejam o que vai acontecer Ele me trouxe aqui uma notícia Da categoria notícias aqui em cima Uma só Só que embaixo, ó O que vai acontecer, ó Ele voltou a aparecer aquele mesmo post E apresentou apenas um post E a paginação aqui embaixo Que com certeza deve estar com um problema também O certo seria que Fossem carregadas as outras notícias aqui Porque a gente está chamando um outro loop, né? Aqui embaixo Ele deveria retornar o nosso loop aqui novamente ao início Mas não é isso que acontece quando a gente usa query posts Ele influencia negativamente o nosso loop, né? E acaba fazendo com que esse próximo loop aqui seja estragado, né? Uma forma de você arrumar isso aqui É você colocando no final do loop aqui Uma função chamada wp-reset-query Quando a gente chama ela A gente volta lá na página aqui Vamos atualizar novamente Olha só, agora voltou a aparecer os posts Conforme a gente queria que aparecesse Mas usar o query posts não é uma forma legal De se modificar o loop WordPress Inclusive é uma forma que o próprio WordPress Na documentação ele não recomenda fazer Beleza, então o que a gente vai fazer Se não usarmos o query posts? A gente pode usar pra fazer isso Uma cópia do loop Ao invés de ficar modificando ele Do jeito que a gente modificou aqui Pra fazer isso a gente tem que criar uma instância nova De todo o loop WordPress E isso a gente faz através da classe wp-query Como eu vou mostrar pra vocês agora Então vamos apagar tudo isso aqui Estamos novamente com dois loops aqui Tá? Mas aqui em cima eu vou recriar a mesma coisa que eu criei Com o query posts, mas usando o wp-query Então vamos lá Aqui eu vou novamente criar o meu array de argumentos Chamado o de args Vou passar os mesmos argumentos Só que aqui embaixo Ao invés de usar o query posts Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma instância Um objeto, né? De uma classe chamada wp-query Eu vou criar através do new Wp-query E vou passar dentro Aqui do construtor dela O args que a gente criou ali em cima Só que pra que ela funcione aqui A gente vai pegar Essa cópia, né? E passar aqui na frente da chamada Das nossas funções que carregam Na verdade o post Então eu vou passar aqui Aqui E no depost aqui também E vou tirar esse wp-reset-query Que não faz sentido mais pra gente Agora quando eu fizer isso e salvar Voltar lá na nossa página aqui Eu vou ter uma coisa totalmente diferente Do que eu tinha quando eu usei o query posts Eu tenho aqui Eu tenho aqui a notícia Destaque Pra mim aqui E depois embaixo Eu tenho novamente As outras notícias Carregadas certinho Só pra dizer que ela é Destaque mesmo Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer uma modificação aqui Por exemplo Aqui dentro Vamos colocar Vamos fechar o php aqui E vamos diferenciar esse miolo Aqui, né? Vamos colocar uma div aqui Chamada de destaque E dentro dela a gente vai colocar Esse conteúdo aqui Do post Só pra ser mais rápido Vamos Colocar um style aqui Dentro da tag mesmo Colocar como Background, tá? Aliás, vamos colocar Vamos não colocar o background Vamos colocar A cor da letra de vermelha Tá bom? Vamos só ajeitar isso aqui, né? E vamos tirar essa paginação aqui também Porque não faz sentido A gente ter essa paginação aqui No destaque, tá? Então vamos salvar isso aqui Vamos olhar E ver como ficou Então temos a primeira notícia aqui Olha a cor aqui da letra é vermelha Depois nós temos o restante Das outras notícias aqui Do segundo loop aqui rodando Certo? Só que pra que Não ocorra nenhum problema mesmo Nessa Nessa chamada Do wp-query Que a gente fez aqui A gente vai também Depois aqui Do loop Vamos colocar aqui Depois do end-while aqui Quando ele termina realmente Vamos chamar aqui Um wp-reset-post-data Que é uma função que vai limpar também A nossa query aqui Nossa consulta Tá? Aparentemente aqui Não vai mudar nada pra gente Mas a gente vai estar Asegurando aqui Que a nossa O nosso loop Tá rodando Certinho Tá bom? Então era isso que eu tinha Pra essa aula Espero que vocês tenham gostado E tenham entendido Se vocês gostaram Desta aula Eu convido vocês A assinar gratuitamente A nossa newsletter Receber aí No seu e-mail Grátis Dicas valiosas Sobre WordPress E também O acesso Ao nosso mini curso Código wp Onde você vai Começar aí A aprender A criar o seu tema WordPress Do zero Você vai receber No seu e-mail Gratuitamente Essas aulas Do mini curso E já vai poder Sair aí Criando o seu tema WordPress Então espero que vocês Tenham gostado Deste tutorial E a gente volta Numa próxima Até lá então